Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Infamous Second Son, a trilha de papel. Desculpa por não ter colocado isso ontem porque deu problema na renderização do vídeo, acabei perdendo aquilo, tive que gravar de novo. E dessa vez a gente não está começando a travar do computador porque não tem nada para ver lá. A gente passou para a segunda parte e não tem nada para investigar, vamos direto ver o que está acontecendo agora aqui com a trilha de papel no próprio jogo e vamos atrás desse mistério. Bom galera, chegamos aqui na segunda parte, já começamos a segunda parte do Paper Trail, está aqui no mapa, na ponte, vamos chegar para ver os papéis de longe, eu estou com o poder do Neon, vamos ver o que vai rolar aqui. Continue procurando Célia e investigando minuciosamente o mistério do passado dela. Não, isso aqui eu já fiz, vamos ver. Vamos lá, o nome dela é Célia, né? Siga ela, eu estou aqui com o... Não, vou te machucar! Eu só quero te dar uma mãozinha. Vamos lá. Vamos lá, Célia. Cadê, 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 cadê? Cadê? Ali. Por onde foi essa maluca? Ai, credo, tu escutou isso? Ela está no alto aqui? Como é que é isso? Cadê ela? Está aqui. Onde? Ah, está aqui. Está sempre me levando a algum lugar, né? Mas eu não quero lugar nenhum, eu quero... Caramba. Só o tempo! Só quero o seu poder. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu estou com o Neon. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Para onde ela foi? Caramba, é muito rápido esse bagulho de papel, hein? Devagar! Cara, eu não estou entendendo mais nada. Espera aí, para onde ela foi? Ela foi para lá ou vai para cá? Aparece aí, Célia. Aparece aí, cara. Siga-me. Ah, aqui. Nossa, mas eu não vi mesmo que ela foi para cá, hein? Ela está aqui em cima, ó. Ah, está ali. Vamos lá, Célia. Coletar a pomba de origami. Ele gosta de pombas. Ih, outra body bag. Outro defunto. Coletar dividências. Mas está ligado que está cheio de deupilá, né? Meu irmão, vou pegar o vídeo aqui. Já foram dois. Terceiro. Para poder dar mais vídeo aqui, não dá. Neutralizei. Nossa, estou doido para jogar de mal, que eu vou sair matando geral, não é de neutralizar. Tira a foto. Ah, o DLP já estava aqui. Cara, o que é isso aqui no chão? Ah, o bonequinho. Tá bom, pode usar a câmera. Vamos lá. Não é para tirar fotos do corpo, não? Ah, tá. Body bag. Nossa, um monte de coisa que eu vou mandar lá para... Para as fotos da cena do crime. Ah, o negócio do Helvage Hellfire, do jogo do que o Dino gosta, né? Ah, celular. Opa. O que é isso? Ah, uma chave. Ok. Tá, agora tu pega tudo isso, né, Delson? Aí, coleta tudo. Celular, né? Celular, o que é isso aqui? Tu vai pegar. Eu fico com isso. Nossa, muita coisa para a gente investigar e a gente vai investigar no próximo episódio, né? Se estão ligados, já sabem como funciona aqui. Acho que foi, né? Beleza, vamos então para o ponto no mapa. Ah, eu tô com... Pô, eu crente que eu tava com o Neon. Sobe, Delson. Boa. Vai. Vamos, Delson. Ah, tá. Pronto. Trilha de papel parte 2, a primeira parte. O primeiro episódio, né? E vambora. Vamos resolver. Já tá resolvido. Vamos que vamos. Galera, próximo episódio eu continuo daqui... Na verdade, eu continuo lá do site para vocês verem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e adiciona vídeos favoritos se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau!